A Operação Cidadania Xingu terminou no dia 4 de outubro com mais de 175 mil atendimentos aos moradores da região, onde vai ser construída a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A ação deu início a uma série de políticas públicas para ampliar a produção sustentável e a prestação de serviços públicos. Durante os três meses da ação, o programa Terra Legal Amazônia cadastrou mais de 1.513 ocupantes de terras federais na região, que foram somados aos registros feitos desde 2009. Até outubro, as equipes de campo do Terra Legal já cadastraram 7.800 famílias que vivem em áreas da União.